Bem amigos do Dimensão News, muito boa tarde a vocês. Hoje nós estamos visitando aqui mais uma loja comercial no município de Tramandaí, mostrando para vocês o que Tramandaí tem e o que Tramandaí oferece. Hoje nós estamos no Brickmar, uma empresa de móveis que nada mais, nada menos, está aí praticamente há uns 20 anos no mercado. Agora o Cleverson, que é o proprietário daqui, vai nos falar sobre o Brickmar. Como é que nasceu, como é que está trabalhando, o que oferece, o que o Brickmar pode ajudar você na sua casa. Cleverson, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje animados, completando 29 anos de existência aqui na cidade. Então é uma alegria estar conosco, com vocês, a gente está um alegre, feliz e estamos na expectativa, com bastante promoções na loja, para poder esperar o nosso amigo, o cliente. Nós estamos agradecidos, muito bem agradecidos mesmo, que estamos há bastante tempo no mercado, são bastantes amizades que a gente vê nesse decorrer de tempo. Então a gente gostaríamos de convidar os nossos amigos, clientes, para comparecer na loja, olhar as novidades, olhar as grandes promoções que nós estamos fazendo nesses 29 anos de história. Essa aqui é uma empresa familiar, que a gente foi fundada em 93 pelo meu pai, Manuel Coelho de Moraes, que é uma pessoa nascida daqui, de Tramadaí mesmo, e fundou essa empresa, onde eu trabalhei com ele no começo, 4 anos, e em 2008 ele se aposentou e eu estou aqui administrando essa grandiosa loja, muito feliz aqui nessa cidade de Tramadaí. Bom, o Cleverson estava falando para a gente, são 29 anos de Bricmar, imagina o que conhece de gente, o que o Bricmar já vendeu de imóveis, de repente até ir para a sua casa, quem não conhece o Bricmóveis? Fica praticamente em frente à escola... Assis Brasil. Assis Brasil, não é Cleverson? Isso. Escola Assis Brasil, bem na entrada da Avenida Feira dos Baços, bem no centrão aqui de Tramadaí. O Bricmar, entrega, tem uma caminheta, entrega na sua casa também um móvel. Mas vamos falando um pouquinho, o que o Bricmar coloca, o que ele vende, o que ele tem? Isso, a nossa loja, a gente trabalhamos assim com móveis novos e móveis usados, né? E temos toda a linha de móveis, móveis de escritório também, né? E procuramos sempre ter um preço mais competitivo que os nossos concorrentes, né? Sempre procura a gente, além de preço, ter qualidade, um bom atendimento aos nossos clientes, né? E ser responsável. Tudo que a gente promete, a gente cumprimos, né? Cumprimos com o nosso cliente, né? Por isso já estamos no mercado há 29 anos, né? O que não é para qualquer um. De pai para filho, há 29 anos. Isso, a gente sempre foi, a gente preza sempre a seriedade, né? A seriedade com o nosso cliente, né? E sempre procuramos, sempre procurar a gente se colocar no outro lugar também. A gente, como a gente gostaria de ser atendido. Aí a gente procura cada vez se aperpeçoar mais para atender bem o nosso cliente, para ter qualidade, para ter tudo de bom para o nosso cliente, né? Conforme a gente gostaria de ser atendido também, né? Esse é o Cleverson. Quer dizer, do jeito que eu quero ser atendido, eu sirvo vocês. Muito bom. Pensamento muito bom. E assim a gente vai adquirindo, fazendo amigos e mais clientes, né? Bom, a gente vai. Realmente. Gente, o Brickmar é isso aqui que vocês estão fazendo. Estão vendo. Móveis novos, seminovos, alguma coisa de usado. Mas sempre tem um precinho bom que cabe no seu bolso, né? Ah, eu não quero essa cozinha, tem outras. É uma infinidade de imóveis. A gente só está mostrando para vocês o que nós temos aqui na frente. Mas a loja são três estágios. Então, são realmente dormitórios, salas, cozinhas, né? De repente um armário para colocar mais na cozinha. De repente um material para colocar na garagem. O que você precisar, lembre-se antes. Brickmar, Brickmar, né? Tem assim para você tudo o que você precisa para móveis, né? Se o pessoal tiver alguma pergunta aí, pode fazer para a gente. O Alexandre está passando por aí. Cristaleiras, armário, cozinha completa, dormitório completo, sala completa. Tem um pouco de cada coisa para você realmente ser bem atendido. Isso aí. Nós estamos aí para agradecer a todos nessa alegria do nosso aniversário de 29 anos. Então, contamos com vocês. Nesse mês estão com bastante promoções. Só vim na loja que a gente vai procurar fazer o melhor preço e o melhor atendimento nosso, como sempre. Ok? Muito obrigado. Cleverson, que dia cai o aniversário da loja? Ele cai exatamente no dia 23 de maio. 23 de maio. É o dia do bolo. Isso. É o dia do bolo. Vai ter bolinho ou não? Com certeza. Nem que seja um bolinho pequeno, nós vamos vir aqui. Pode vir, quando aparecer aqui, vamos ter bolo sim. Vamos ter um bolinho dia 23, acender a velhinha e convidar você. Isso aí. Vamos estar contando aí com todos aí para vir nesse dia aí, festar com a gente. Aniversário sem bolo não é aniversário, né, Cleverson? Com certeza. Tem que ter um bolinho para poder comemorar, né? É verdade. É verdade. E o Cleverson, tu é gaúcho, Cleverson? Eu sou paranaense, natural paranaense, isso. Nasci em Maringá. Ah, é por isso que o Volta e Meia tu anda por lá. Isso. De vez em quando a gente dá uma fugidinha lá para ver a nossa família, né? Aí fica com aquele eixo um pouquinho do Paraná, um pouquinho do Rio Grande do Sul. Isso, mas a gente realmente, a gente está muito mais, é, vivido aqui no Rio Grande do Sul, né? Em Tramandaí do que lá no Paraná, né? Lá foi só o nosso berço de nascimento, né? E depois, hoje a minha, hoje se for comparar, tem mais de 30 anos aqui na cidade de Tramandaí, né? Imagina, nós estamos em 2022, 30 anos atrás, beirava os anos 90 por ali quando abriu o Brickmar. Brickmar, correto, isso, foi exatamente, nos anos 90, em 93, exato, né? Que é onde abriu o Brickmar, a empresa de móveis aqui na cidade, né? E no mesmo local, sempre aqui, né? Sempre foi no mesmo local, aqui na Vila da Fernandes Bastos, 2940, quase em frente ao Colégio Assis Brasil. Sempre aqui? Sempre aqui, sempre no mesmo local e pretendemos, se Deus quiser, ficar bastante anos aqui no local ainda. Amém, assim seja. Esse é o Cleverson que está esperando por você aqui na loja Brickmar em frente à Escola Assis Brasil. Venha, confira. Antes de você fazer uma compra numa loja, tiver precisão de imóvel, dá uma passadinha aqui. Dá uma passadinha aqui, você vai encontrar realmente aquilo que você precisa. Escreve o que eu estou te dizendo. E o preço realmente é bom. Tem muitas promoções nesse mês de aniversário para você visitar o Brickmar. Obrigado, Cleverson. Obrigado, agradeço a todos aí, a equipe do Dimensão, né? E toda a nossa população aí de Tramandaí. Muito obrigado mesmo. Gente, então está aí, portanto, 29 anos de Brickmar. Essa super loja, eu digo super loja, porque é uma loja muito grande. Você olha à frente assim e não dá o que essa loja é cumprida, né? Aqui no prédio, o que tem de material, o que tem de imóveis para você. De repente, aquele roupeiro que você não quer, quer trocar, tem aqui. Aquela cristaleira, aquela cozinha, aqueles imóveis. O Brickmar tem para você, tá bom? Vale a pena. Dá uma olhada. Perde tempo, mas você economiza no bolso. Só falar com o Cleverson, tá bom? Brickmar, entra, manda aí. José Bueno para o Dimensão News. Obrigado pela companhia.